agressiva. A Karol Conká era a mais perversa, mais sádica. Ela vibrava ao ver o Lucas Penteado, o Lucas Coca Penteado, ser humilhado. A Karol Conká realmente mereceu, pagou na pele, o que é ser cancelada de verdade. Até porque artisticamente nunca mais ela voltou. A Globo ainda tentou passar um pano, fez o documentário, a vida depois do tombo e tal. Mas ela, falando português, claro, a gente nem torce para que um ser humano se afunde e fique no limbo para sempre. Lógico que não, ninguém quer isso. Mas ela não conseguiu voltar artisticamente. Ela não é uma grande cantora no momento. Que hit de sucesso tem a Karol Conká? Não tem, não tem. Artisticamente ela não conseguiu, com todas as tentativas da Globo, de passar um pano, de reerguer e tal, até para não destruir esse ciclo de trazer novos camarotes para o programa. Ah, não vou! Todo mundo que vai lá se queima, Projota, Karol Conká, Lumena, Negudi, entendeu? Então a Globo tem toda essa política, né, de loja.